Vai caixar? Compre na Rei dos Coins. Lá você encontra gift cards da Play Store, Xbox, Playstation e muito mais. Link na descrição. Opa aí, pessoal, beleza? Gordali aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. Bem, temos novidades aqui do Global. Então, bora aqui pro vídeo. E nessa semana no Japão, a gente não deve ter nada de novo, no máximo. Quem sabe aí um teaserzinho da collab que a gente já sabe que vai ser o Tateno Yuxa. Só que daí isso só vai vir na próxima semana ali da... Semana do dia 22, né? Ou seja, só na próxima semana. Mas sim, a Valente aqui vai chegar dia 16, então é exatamente terça-feira. Virou terça-feira, ela chega aqui no Global. Cara, ela é legal. Sinceramente, eu me surpreendi, assim. E também, levando em consideração as outras facilitadoras, ela no geral se destaca bastante. Na minha opinião, ela só perde pras facilitadoras destinadas, né? No caso, tipo, Miguelda, Yorgumandi, Margareth, tipo... Ela é tão boa... Tipo, ela é boa, assim, sabe? Eu diria que ela só perde pras destinadas que foram realmente feitas, assim, pra besta designada, né? E a Valente, ela meio que... Ela foi feita pro Ratatosk, mas ela não tem o nome do Ratatosk na passiva, né? Então, eu imagino que a gente, sim, vai ter outro facilitador, né? Que nem foi o caso da própria Miguelda Vermelha. Miguelda Vermelha também não tinha o nome do Nidhogg na passiva dela. Deu uns meses e lançou a facilitadora. Até porque... Eu acho isso, né? Por causa que... Eu imagino que os iniciantes vão continuar com muita dificuldade, mesmo com o time certo, pra concluir aqui o Ratatosk. Até porque ele é difícil, né? Mas, enfim... Deve sair mais uma facilitadora que daí, sim, vai realmente ajudar bastante o pessoal, no geral. Que é mais iniciante, no caso. Que não é tão avançado. Então, no geral, ela é legal como facilitadora, né? Cara, se ela fosse como step-up... Se ela fosse como step-up, eu diria, sem sombra de dúvidas, que é must summon. Mas o problema é que a gente vai ter collab daqui a duas semanas, né? No global. E vocês sabem como é que é collab. Collab é, no mínimo, uns dois anos pra voltar. Ainda mais que essa collab do Tatiana Yusha vai ter... Tipo, é a segunda parte dela. Até hoje a gente não teve uma terceira parte. E também falta pouquíssimo pro quinto aniversário, né? É um bagulho de um mês e umas duas semanas. Né? Um mês e duas semanas, assim. Então, esse que é o grande problema de summonar agora na valente. Você vai ter que... Tipo, se você summonar na valente, pra onde você vai ter que sacrificar collab? Então, tipo, ou é collab ou valente, tá ligado? Um desses dois aí vai ser o seu último banner antes de summonar no quinto aniversário. Porque o banner ali de maio, tipo, antes do aniversário, você não vai summonar, né? O banner que vai ter aqui, você não vai summonar, né? Sabendo que vai ter o aniversário aqui no final do mês. Então, ou a valente ou a collab vai ser o seu último banner summonando antes do quinto aniversário. Então, você vai decidir, né? Mas sim, eu abordo um pouco mais sobre isso amanhã, no vídeo de amanhã. Aqui tem o novo conjunto de artefatos, que é pros desastres. Ou seja, quase ninguém vai ter algum tipo de utilidade pra isso aqui. Pacotes, pacotes, pacotes. Bem estranho que não teve relíquia nesse update, né? Eu particularmente achei bem estranho, porque... Por exemplo... Digamos que até o final do banner da valente, que é daqui a duas semanas, não venha nenhuma relíquia. Por que eu vou summonar na valente, sendo que eu consigo fazer os dois andares e... A Netmarble não tá rushando relíquias, sabe? Então, sei lá, Netmarble... Não sei. Pelo visto, ela não tá querendo muito vender esse Ratatoss, como sempre, né? Sempre foi assim. Ela sempre meio que se enrolou pra fazer as relíquias, né? Principalmente depois do servo. Principalmente depois do servo, ela, tipo, deu uma boa baixada, assim, na leva de relíquias. Enfim, tem check-in aqui, dá pingente, uns recursos bacanas. Isso aqui, sempre bem-vindo, né? Pra opar os bonecos. Aqui tem o evento dos desastres, que você consegue uns itens e também um ticket, que te dá um personagem de graça, que é um dos desastres. Infelizmente, a maioria deles é inúteis, mas de qualquer maneira é CC em constelação, né? Daí, no caso, vai ser dois tickets. Você vai poder selecionar um de graça aqui entre eles. Cara, a maioria deles é bem inútil, assim. Até o mais útil, que eu diria que é o Shin, ele ainda assim não é tão bom pros padrões atuais. Então, a água dele, sei lá, eu peguei duas valentes despertadas aqui. Eu fiz errado? Fez errado, mas meio que tanto faz, sabe? Mas, enfim, foca em pegar personagem novo, principalmente, tá? Tipo, foca em completar toda a coleção aqui desses personagens, só pra você ganhar CC e constelação e ficar mais forte. Aqui é o evento de novo, né? Eles repetiram a benção da deusa, só que dessa vez eles botaram nível 1 e nível 2. Tem um buffzinho bem legal aqui, que te dá 200 entradas na... Basicamente, ele te dá 200 materiais a mais aqui da Yggdrasil. Então, você faz uma fase, ao invés de dropar 88, vai 288. Então, bem legal esse eventinho aqui da Yggdrasil. Dá pra dar uma farmada bacana ali na Yggdrasil. Só tô pegando esse buff, por enquanto, inclusive, pra farmar bastante na Yggdrasil. Aqui é o eventinho da cidade, que vai te dar mais um ticket e mais uns recursos. Evento da cidade básico, né? Você faz missão diariamente, coleta esses itens e vai ali e faz os itens pra dar pra... A cidade aqui, né? Você constrói essas paradas e dá pra eles e já era. Bem simples. Então, tá aqui os prêmios no geral. E você também... Enfim, basicamente, evento isso, né? Ganhando no final aqui o ticket, quando completar todas as cidadezinhas aqui. Tem aqui o... Como é que é o nome disso? É basicamente a batalha contra a Easton, Lília e a Roxy, né? É bem de boa. Bem de boa mesmo. Tá uns gemantezinhos aqui. Tem a loja de troca deles, que dá a moeda LR, recurso. As skins aqui do... Essas skins são bem legais, né? São as skins que os próprios fãs fizeram. Bem que eles podiam voltar com esse evento de novo, né? Era bem legal esse evento de... De fan-arte, cara. Era muito legal. Bem legal, cara. Teve um dos desastres, que foi esse. E teve um também do Ragnarok, né? Pô, eles podiam muito bem fazer mais uma vez desse evento aqui. Essas skins, no geral, são bem legais. A da Brunilda também é bem legal. Foi feito por fã. Essas skins aqui são por fã. Recurso. Forte Sogris vai dar isso aqui, né? Quando você faz uma vez por dia ali. As missões diárias vão dar um pouquinho mais de diamante durante essas... Esse tempo aqui, até dia 30 do 4. Ah, verdade, né? Vai começar o PVP do Caos pra vocês. Isso se já não começou. Se não começou, começa a segunda, né? Eu esqueci o segundo que é o reset do PVP no global. Mas acho que começa amanhã o PVP do Caos pra vocês. Daí vai ter aqui um eventinho que aumenta ponto. Tem esse evento aqui de vitória. Básico. Esse evento é totalmente irrelevante. Evento de batalha. Ah, eles mudaram aqui o negócio do jogo. Tipo, o menuzinho. Tá? Ficou assim agora. Isso aqui eu fiz um vídeo só sobre isso. Que basicamente eles tiraram os baús e botaram o sorteio de equipamento nos gachas ali. No draw. E é meio que isso. E a Valente já foi pro bônus do Hero Arena. Então, assim. É aquela coisa, né? Essa comemoração de festival foi horrível, né? Isso se pode dizer que realmente é um festival, né? Achei muito desnecessário esse festival aí de primavera do Goulter, tá ligado? Porque não mudou nada na comemoração em si. Tipo, eles só botaram por botar, sabe? Botaram por botar esse Goulter aqui. A gente vai fazer um festival de verão porque, assim. A gente não vai aprimorar o evento. A gente não vai fazer nada de muito mais. É até contraditório, né? A comemoração do Arthur foi muito boa. Só que o boneco foi meio... Meio... Meio medíocre. E agora a gente tem o Goulter aqui, que é um boneco bom. Só que a comemoração dele é horrível, tá ligado? Então, uma comemoração... Uma comemoração bom pro personagem novo, mais ou menos. E um personagem bom pra uma comemoração horrível. Contraditório, não é mesmo? Mas é isso do update, então. Isso também, basicamente, vai acabar aqui a... Festival, né? Do Goulter. E daí o próximo evento que a gente vai ter vai ser a Collab. Que vai ser daqui a duas semanas no Global e na próxima semana no Japão. Então, é meio que isso. Faça que eu jaquei dois. Fala.